Olá, só tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Todo mundo sabe que o Brasil está vivendo em crise. E eu vi um testemunho desses dias maravilhoso que eu queria compartilhar com você. A irmã trabalhava numa empresa multinacional e a empresa que ela trabalhava, isso mexeu muito comigo, quebrou aqui no Brasil e ela ficou sem recurso. E ela aclamou a Deus. Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus mandou recurso no exterior. Como? A empresa que ela trabalhava aqui tinha uma filial nos Estados Unidos e através da competência dela, a filial dos Estados Unidos solicitou trabalhos dela aqui no Brasil e começaram a mandar o dinheiro dela lá dos Estados Unidos pra cá e ela começou a ganhar mais ainda porque ela estava ganhando em dólar. Deus não tem caminhos de homens. Deus tem caminhos de Deus. Homem é homem e Deus é Deus. Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o ímpio e o justo. O que serve e o que não serve a Deus. Você é aquele que serve a Deus. e Deus vai criar caminho onde não tem caminho pra te abençoar.